Música Fala aí galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui a nossa playthrough de Destiny O último planeta aqui pra mim é Marte, eu não sei se tem mais, então vou deixar Marte como último Se tiver mais, a gente vê Zona de exclusão é o nome da missão galera, vamos iniciá-la e vamos que vamos Música 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 Sabe essas coordenadas colocam o portal do Jardim Sombrio perto da quase perdida de Bérbole As areias a enterraram desde o colapso, agora os cabais ocupam a área e a maior parte de Marte Ninguém passa pela sua zona de exclusão Música 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 É galera, aqui em Marte a parada é sinistra Música 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 Só pegar o pezinho Pescou o pezinho Nossa, tá vindo mais ainda Acho que já fiz uma filinha ali Eita, nossa Tá saltando aqui na gazela, não Facilão Cartinha do gremório, hein Galera, eu tenho mais de mil cartinhas Já no gremório Aliás, eu não sei o total de quantas são, né É difícil Não sei nem pra onde eu tenho que ir Uma hora vai aparecer Matar esses caras aqui primeiro Uma hora aparece Falei que uma hora dava Deserto de Marte Já só um zero é show de bola, hein Procure por algo que eu posso acessar No meio do caminho aqui, ó Que me apareceu Galzela saltitante E só arranca Ó, os escudinhos Agora eu aprendi que eu mato a vocês, ó Filão Ó, é pezinho Cabeça Eita, eita Eita, mãozinha Cabeça E vocês a cabeça Só, né Eita, tem mais aqui, ó Acho que o objetivo é até pra cá, galera Porque eles estão muito Estão se afastando muito Mãozinha Mas só em você, ó Eita, mãozinha Eita, mãozinha Como que eu errei isso, velho Isso nem tá começando a vir os apelão ainda, galera Quer ver quando começar a vir os apelão Nem tem mais nele que tá subjetivo Eita, tomei nenhuma Ai, ai, ai Pula, 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 pula Estou chorando Vamos ficar escondidinha Pra recuperar a HP Você olha aquela munição Funcionar logo Antes que eu comece a vir mais, né Certo, precisamos de uma chave de acesso Encontre quem estiver no comando E pegue a chave Ai, você me quebra, hein E esse cara vai vir pra cá, né Esse tacachado de acesso Eita, não Nossa, agora começa a vir o cara infinitamente, né Ô, nave chata, vai embora Nada com você então, né Eita, o cara é especial ali, velho Eita, o cara é especial ali, velho No eita, a gente vai ouvir o cara difícil Não tem nem quebrar Eita, estamos como se fosse Vamos lá Tá Eita, ele aqui Não tem nem quebrar negativity Ai, agora ele tá ali perto. Não, não. Cara. Agora acho que tá só ele, né? Cadê ele? Na cara aí, ó. Celulão. Ok, vamos torcer para que a chave funcione. Tem outro posto avançado cabal perto do portal. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, mano. Bom, galera, já estamos chegando aqui, então, no próximo posto avançado. Mãozinha. Versa. Check-list. Vamos ver para qual lado eu vou ter que ir, né? Lá em cima. Relaxa, galera. Vou ter que matar vocês, então pode ficar atirando aí que eu vou voltar. dar um salve. Ih, rapaz, tem uma nave grande ali, hein? É impressionante. Os cabais conseguiram invadir a malha cognitiva Vex. Eita, nós. Só os tirambás. Eita, sorra na cabeça, hein? Ganha até um fragmento de luz ali. Tem um monte aqui. Não sei se eles entendem o que o portal é. Mas vamos despertar o olho do senhor do portal e vamos entrar... Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de avaliar, dar aquele joinha, aquele favorito. Para ajudar na divulgação, beleza? Valeu. E até o próximo. E até o próximo.